O MESOTO ARCALIPINHO O MESOTO ARCAL próxima vez vou comer não você não se não se desagir você não se desagir kira o bairro senhor não se desagir jovem não se desagir eu preciso da classe eu preciso da classe 11 anos eu tô quando você descibe você sabe quando você descibe quando você descibe 3 meses 3 meses 1 dia 1 hora 5 minutos 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 e 2 3 2 2 2 2 dizem que o que você está fazendo? Não é uma coisa assim dizem que você me conheça você pode dar o seu peso você pode dar o seu peso? você pode dar o peso não dá o peso não dá ninguém dê o meu peso dê o meu peso não é isso você não vai dar o peso você vai dar o peso agora você vai te dar o meu peso mas é minha peso você vai dar o meu peso ele agora fala, mas fala-Chi, perdi-se é fiss mano até ele, Fiss? e gente, quando tá fiss, dá um fiss? é um fiss, você conhece o Pratik? frase que ele conhece sua mãe seima sim, mano, sua mãe é sua mãe é umpoir mas eu não vou sairvlete mas minha mãe minha mãe é a mãe ela é a mãe eu a mãe eu o dois? você vai dar a mãe você vai dar a mãe você vai dar a mãe a mãe e você vai dar uma mãe a mãe a mãe a mãe a mãe eu vou dar uma mãe ... ... ... ... ... ... ... ... o 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